Hoje quero-vos falar de gosto. A primeira vez que eu falei a alguém desta minha intenção de fazer um artigo sobre o gosto, especialmente o gosto na música, fui aconselhadíssimo a não o fazer por colegas meus etnomusicólogos da universidade. Professores e alunos. Alunos do melhor. O que é que isto tem de mal ou de bem? Nada. O que tem foi que ao dizerem-me para não o fazer, mais me incentivavam para o fazer. E acabei por fazer um artigo, que depois acabei por enviar a esses colegas, e que me voltaram a dizer que tinha muitas incorreções, muitas coisas e assim, e que devia ler Bruno Netel. E tinham razão. Tinham razão. Tinham razão porque Bruno Netel é de facto, talvez, eu sei que os próprios etnomusicólogos não gostam que se dê juízo de valor nas coisas, mas eu vou dizer, Bruno Netel para mim é o maior etnomusicólogo vivo da atualidade, ou um dos, para não oferir-se receptibilidades. Uma pessoa extraordinária, de um conhecimento extraordinário, e portanto foi muito importante e estou-lhes imensamente agradecido de, de facto, me alertarem que eu deveria ler Bruno Netel. Li o 31 Isches, a Bíblia de Etnomusicologia, e o último livro dele, Elefante. E ainda bem que o fiz. Assim, este meu ensaio sobre o gosto, e isto é um alerta já para quem me esteja a ver, vai ser muito longo. Portanto, quem está à espera de um vídeo de 5 minutos com umas piadinhas e que vá terminar, pode desligar já, porque vai ser muito longo. E mais, vou ler em vez de improvisar como costumo fazer. E eu sou muito mau a ler e sou menos mau a improvisar. Vou ler porquê? Porque se não ler, duas razões. Porque se não ler, ainda seria muito mais longo porque perco-me em, fujo ao assunto e assim. E a outra razão é porque tenho que ler muitas citações das pessoas a que me refiro. E não posso estar a decorar dezenas de citações de páginas de A4 dessas pessoas. Portanto, é essa a única razão que me faz lutar a ler neste ensaio sobre o gosto. E não é improvisado. Sobre o brunetal, depois voltarei a falar mais tarde, quando chegar a parte dele. Este meu ensaio chama-se Mas porquê? E começa com uma citação do Einstein que diz Triste época esta em que vivemos em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O papel de relativizar Se é verdade o que diz Einstein Então a etnomusicologia tem de estar feliz com ela própria pois acabou com um grande preconceito o de que a música erudita era superior às outras músicas. Pelas questões que suscita A etnomusicologia tem um papel específico relativamente à musicologia tradicional uma vez que obriga a relativizar sublinhando a especificidade da nossa cultura as obras e práticas musicais ocidentais e a considerar a nossa música como uma modalidade particular do fazer musical universal. O mundo inteiro Uma etnografia da etnomusicologia não pode existir se não tratarmos primeiro de obter uma sua definição mas não é fácil chegar a uma que seja totalmente satisfatória sobre o que é a etnomusicologia e ainda bem é sinal de que se está sempre a pôr tudo em causa. A etnomusicologia surgiu como um ramo da musicologia eu sei que se contesta a isto mas por exemplo está citado isto na enciclopédia de cinco volumes do Jean-Jacques Natier surgiu como um ramo da musicologia mas também da antropologia ou da etnologia posso arriscar uma definição mais geral referindo que a etnomusicologia estuda as músicas de diversos grupos étnicos e comunidades culturais e comunidades culturais do mundo inteiro assim podemos afirmar que por seus objetivos e por seus campos de intervenção a etnomusicologia participa na construção progressiva de uma musicologia geral de bárbaros e selvagens a primitivos desde o artigo de Alexander Ellis sobre a análise de escalas estranhas à nossa cultura ocidental e que é considerado o primeiro trabalho a etnomusicologia até aos nossos dias a etnomusicologia tem vindo a evoluir desde os primeiros tempos em que os objetivos eram essencialmente de comparação da escola de Berlim Stumpf Abram Ornbostel até aos anos 1960 onde Viore e Sack serão os últimos a arriscar a construção dentro de uma perspetiva evolucionista de uma história geral da música incluindo as músicas de tradição oral muito tem mudado nesta disciplina e ainda bem a etnomusicologia americana de entre as duas guerras era sobretudo descritiva e monográfica mas a observação etnográfica foi ganhando cada vez mais um papel de relevo deu-se prioridade à investigação de campo em favor de lidar com gravações pré-existentes Franz Danzmor David McAllister Alain Lomax Mantalud na tentativa de comatar a distância entre a cultura do pesquisador e do autotónomo funda o Instituto de Etnomusicologia na UCLA fundam estes para Ude Mantalud funda para Ude a melhor forma de estudar a música de outra cultura consiste na sua intensiva análise por dentro tornando-se assim o investigador no intérprete a etnomusicologia na Europa também vai para o terreno no sentido de preservar as fontes musicais nacionais era o nacionalismo Bartók e Bailoi no seu Antropologia da Música Alan Merian de 1964 de 1964 o ponto de partida da abordagem já não é a musicologia mas sim a antropologia pois um doel os fenómenos musicais são verdadeiramente entendidos pelo contexto da cultura onde o objeto do estudo está inserido a etnomusicologia é o estudo da música dentro da cultura Blacking vai ainda mais longe e considera que a cultura termina integralmente a música e é através da etnografia que convém começar o estudo de uma cultura musical e esta antropologia musical deu origem ao novo ramo da pesquisa muito importante os estudos de etnoteorias Zemp com o seu filme sobre os Ar-Ar onde vemos os sábios da tribo a explicar o seu sistema musical e Feld com o seu livro Sound and Sentiment consagrado aos Caluli da Nova Guiné que abriu uma nova página à etnomusicologia ao mesmo tempo que a elevou ao novo grau de exigência Homo Lava Mais Branco Paralelamente à emergência e ao desenvolvimento da antropologia da música uma corrente aparecida na Europa e na América propõe analisar a estrutura interna da música com a ajuda de métodos emprestados da linguística estrutural do ponto de vista por acaso é engraçado só um parêntese que sobre isto de terem de buscar a ajuda de métodos emprestados da linguística estrutural eu tenho aqui uma pequena nota sem encontrar que diz o seguinte o Chomsky um dos maiores linguísticos do século XX e XXI mostrou que existe uma habilidade inerente ao ser humano inata ao ser humano para aprender linguagens uma universalidade Chomsky mostrou que existe uma habilidade inerente ao ser humano para aprender linguagens uma universalidade depois eu explico porque e vou voltar a falar do ponto de vista metodológico a etnomusicologia oscila entre dois polos de um lado ela tem uma vocação comparativa e universal na medida em que se propõe estudar o ensemble de música do mundo ou como o Nettle diz com humor a etnomusicologia é um glutão esta orientação manifesta o caráter ético do outro lado existe o caráter émico esta orientação émico ou seja apoiar-se sobre conceitos e o sistema de pensar dos autotónos em último caso a análise deverá ser feita pelo próprio autotónio a etnomusicologia como instituição é um produto da nossa civilização ocidental e interessa-se pelo fazer musical mas usando categorias de pensamento e ferramentas metodológicas próprias da nossa história científica é lá-se assim à concepção etnocêntrica de música uma linguagem universal o pomos hoje a especificidade das culturas musicais do ponto de vista das estruturas sonoras e dos processos composicionais a comparação de produções e ensinamentos do planeta fez surgir uma espantosa diversidade assim e dentro das músicas extra-europeias temos as músicas ditas de arte China Índia Bali e as músicas tradicionais populares pigmeus aborígenes de Austrália ou índios americanos esta divisão é semelhante à que existe nos países europeus entre a música clássica erudita Bach Beethoven Schoenberg e a música rural popular durante muito tempo acreditou-se que se podia opor a segunda à primeira com o argumento que a segunda não tinha teoria isto é de um racionalismo total e ainda bem que os etnomusicólogos mudaram isto porque depois dos trabalhos de Zemp e Felder deixou-se de poder definir etnomusicologia como a ciência e que estuda as músicas sem teoria porque eles descobriram que havia etnoteorias mas é quais são as fronteiras da etnomusicologia as músicas tradição oral sabemos que a oralidade não é um critério suficiente sabemos isso hoje as músicas populares mas então metemos as músicas populares de um lado e os jazz e as músicas variedades do outro somos tentados a dizer que a etnomusicologia se interessa por tudo o que a música clássica não estuda mas até aí temos agora surpresas pois até aí já os etnomusicólogos estão e ainda bem a etnomusicologia de hoje e do futuro absorverá a música de Mozart e Wagner no mesmo pé de igualdade que as músicas dos pigmeus e dos papuas Baker falava Baker falava-nos de uma música dos selvagens e em 1956 Netal usava o termo culturas primitivas mas depois de Radin e Levi-Strauss sabemos que os selvagens e os primitivos pensam o conhecimento de categorias específicas que sustém cada uma das culturas musicais do mundo os seus diferentes sistemas musicais diferentes do nosso e a emergência de uma consciência musical universal são contribuições da etnomusicologia na luta contra o racismo estético e contra o racismo em geral as condições materiais de um capitalismo tardio a explosão das novas tecnologias de comunicação informática abertura de subspaços as lutas pela reivindicação das diferenças de migrações estão em vias de mudar drasticamente o nosso meio-via aliás não estão em vias estão a mudar drasticamente o nosso o colapso do comunismo e em geral reparem o colapso do comunismo eu para mim nunca existiu comunismo porque se existisse comunismo não era aquilo que existia porque o comunismo é contra aquilo que existia portanto não houve colapso de comunismo porque nunca existiu o verdadeiro comunismo talvez um dia o colapso do comunismo e em geral o esgotamento de políticas baseadas na diferença de classes cede terreno a uma gama difusa de políticas de identidade fundadas sobre as diferenças étnicas sexuais ou de género e de grupos normalmente humilhados e que lutam por uma igualdade assim era de supor que certas ideias pós-modernas afetassem as perspectivas teóricas os objetivos e as questões de etnomosicologia recente com certos certos textos de etnomosicológico contemporâneo adquiriram um grau de sofisticação teórica um poder crítico de uma pertenência social humilhado porque se emanciparam dos lados que mantinham tradicionalmente com a etnologia e a musicologia estes textos libertos de uma identidade disciplinar buscam inspiração em teorias modernas do pós-estruturalismo do pós-colonialismo e do pós-marxismo e da crítica feminina um sujeito social e linguisticamente descentrado e fragmentado as ideias que estão na base de certo pensamento etnomosicológico atual provém em grande parte da apropriação talvez tardia de teorias europeias de pós-guerra a escola de frankfurt especialmente com o adorno a estruturas linguísticas antropológicas de Jacques Hobson e Levi Strauss o pós-struturalismo de Foucault de Lanz Derrida e Lacan e o pós-marxismo de Althusser a sociologia de Bordier e finalmente a nova história de Jacques Le Golfe e Paul Vein para se citar só estes dois o pós-modernismo rejeita a ideia moderna de um sujeito racional unificado em favor de um sujeito social e linguisticamente descentrado e fragmentado Foucault 2005 o pós-modernismo elimina o sujeito enquanto lugar e origem de discurso encontramos face a uma crise de representação ou de referencial que tudo somado consiste em eliminar a identidade entre as palavras e as coisas Foucault tal como a visão do outro das teorias pós-coloniais a crítica feminista exige o reconhecimento dos direitos das mulheres o direito de se representarem elas mesmas nestes domínios da vida de onde foram excluídas por um patriarcado que lhes retirou as funcionalidades significativas e representativas eliminando a sua presença histórica é ver o caso de Edgar von Bingen que só agora em alguma história da música aparece e portanto era um homem masculino que se teria sido o primeiro compositor a assinar com o nome as composições no mundo ocidental e hoje parece que não uma nova ciberética atualmente a investigação de campos está muito distante das missões folclóricas onde o principal objetivo era recolher a maior quantidade de peças possíveis para depois analisar descrever e explicar sentado confortavelmente no escritório do investigador as relações assimétricas criadas neste contexto colonial neste tipo de trabalho de campo não podia de modo algum captar os aspectos humanos interpessoais e o reconhecimento de valores específicos das sociedades estudadas a fim de obter uma maior compreensão intercultural a etnografia musical atual reconceptualiza o trabalho de campo procurando novos modelos etnográficos numa pluralidade de inspirações feministas Maclera e Koskoff a fenomenologia Triton e Frietsen e Hermenética Rice nesta linha de pensamento as questões que se levantam ao etnomusicólogo atual são que podemos nós descobrir através de investigação de campo sem explorar os dentores da cultura estudada que é que o etnógrafo musical pode trazer ao conhecimento do ser humano que género de obrigações de reciprocidade estão incumbidas no etnomusicólogo perante os membros da cultura que estuda Gulley refere que passar do estudo da música como objeto ao estudo da música como cultura conduz a praticar uma etnomusicologia reflexiva na qual o investigador não se pode situar de fora da cultura como observador de uma cultura objetivamente observável é necessário que explique a sua posição epistemológica e o modo como se relaciona com a cultura estudada o etnomusicólogo atual tende a integrar o seu discurso dentro de um contexto mais vasto de outros discursos quer sejam antropológicos sociológicos filosóficos ou históricos pós-modernizar a etnomusicologia a etnomusicologia abandonou porque acharam porque acharam simplista e desnecessária as oposições entre popular e erudito entre oral e escrito e dentro dessa exposição propõe um grupo de métodos e atitudes diferentes como necessário para o estudo dessas categorias musicais bravo ainda bem fantástico estamos todos de acordo com isto até agora creio eu viva a etnomusicologia eu sinto-me cada vez mais etnomusicólogo é provável que a atual musicologia esteja a passar de uma espécie de transição hegeliana para um regime transdisciplinar que pode levar à própria dissolução de uma disciplina com fronteiras bem estabelecidas pós-modernizar assim a etnomusicologia pode ser o seu fim isto agora não está aqui o que eu vou dizer mas por outro lado eu penso que quem está à beira do fim pode ser a musicologia porque a etnomusicologia tal como o Bruno Netl é um glutão e neste momento aborda a análise e fala de tudo então se a etnomusicologia aborda fala de tudo está a fazer como é aliás musicologia então se calhar quem vai perder o emprego são os musicólogos ok só sei que algo sei ao contrário da minha vida profissional de músico na qual existe uma continuidade e uma evolução a minha atividade académica é caracterizada por uma grande irregularidade venha após ter feito a primária e secundária não concluí o liceu por causa do roco o género como fiz essas coisas tendo desistido dos estudos com o antigo sétimo ano incompleto e assim mantivo até 2008 onde decidi concluir os estudos e entrar para uma licenciatura fiz então um ano de licenciatura em musicologia na universidade nova de seguida obtive entrada direta via curricular para o mestrado em etnomusicologia onde completei um ano elétrico e agora encontro-me na fase da escrita de citação mas direcionada para a sociologia da música não li e desconheço quase por completo os nomes cimeiros da etnomusicologia isto entretanto foi alterado porque além do Nettle e Blacking e outros assim o meu conhecimento é o de ter lido livros ou ensaios sobre sete matérias que me interessavam e ter ouvido conferências palestras ou conversas privadas falarem sobre certos assuntos musicais musicológicos e etnomusicológicos logicamente que tenho uma vivência como músico compositor e improvisador que me fez viajar pelo mundo Cuba, China, Japão EUA, África, Europa e assim vivenciar em pessoas certas práticas musicais e pensamentos etno e musicológicos por parte de muitas pessoas compositores improvisadores musicólogos etnomusicólogos sociólogos religiosos psicólogos historiadores é esta a minha principal fonte de conhecimento desta forma este ensaio reflete isso mesmo uma ausência de certos conhecimentos científicos e culturais que me levem a poder afirmar ou legitimar as minhas ideias isto também se foi alguma alteração desde que escrevi porque também li aquilo que os meus queridos amigos me deram a conhecer e quem são outra coisa que é desta forma além disso não domino o academejo nesse sentido e por se tratar de tentar elaborar uma etnografia de etnomusicologia decidi recorrer a pessoas que me pudessem dar aquilo que os geólogos chamam de testemunho em etnomusicologia chama-se isso investigação de campo escolhi dois etnomusicólogos um é o meu querido amigo e professor António Tili que aprendo diariamente segundo a segundo com ele uma fonte de conhecimento aquilo brota como um riacho e com quem sei que vou aprender toda a vida e o meu colega Ricardo Andrade mestrando em etnomusicologia da Faculdade Nova considerado o melhor aluno de 2010 da Universidade de Nova em etnomusicologia e decidi convidar o meu orientador e presado amigo sociólogo da música Mário Vieira de Carvalho professor de sociologia da música da Universidade de Nova de Lisboa através de entrevistas por e-mail fui pôndo uma série de questões ou frases para estes comentarem e responderem o texto que segue o resultado desse nosso debate quero aqui dizer que eu fiz isto de forma muito informal por exemplo os tais e-mails que escrevi a fazer a pôr questões ao meu orientador da Mário Vieira Carvalho ele respondeu de uma forma informal e se calhar nunca imaginou que eu estivesse agora a fazer um vídeo e usar as frases que ele me deu para a RT-mail e peço que tenham isso em conta da mesma forma os meus colegas António Tilli e Ricardo Andrade embora eles tenham dito que iam fazer perguntas para o ensaio que estava a fazer se calhar se calhar se supuseram que que eu nunca o iria fazer e fiz e também disseram que estão desconsteitualizadas ou seja que eu retirei do contexto e que as meti como a meu bom jeito para levar a meu bom a cabo aquilo que as minhas intenções eu acho que não acho que ponho as frases completas não as tronquei e acho que depois as comento mas acredito que possa fazer de uma forma melhor e por isso é que isto é apenas um esboço e não um ensaio já final Dream Team e realmente quando eu digo Dream Team espero que explique que eu podia explicar isto Dream Team era o nome que dava a um grupo de Silicon Valley que iam todos num Volkswagen antigo quatro e esses quatro depois foi descobrir uns chips e coisas graças a isso é que temos hoje computadores portais chamava-se Dream Team e eu considero Dream Team esta equipa de pessoas com quem eu realmente aprendo por exemplo na Esplanada Nova com o António Tili com o Ricardo Andrade e com o Pedro Félix aprendi mais do que lá dentro quase todas as aulas durante os seminários todos que lá estive ou por exemplo falando cinco minutos com o meu orientador Marverde Carvalho aprendo mais do que estar ali quatro anos a fazer o curso inteiro por isso que é um Dream Team tomemos como ponto de partida deste meu capítulo esta frase do professor Marverde Carvalho em que nos fala da neutralidade do observador da etnomusicologia e agora vejamos como esta frase é refutada pelo professor António Tili que diz que esta frase está errada não há qualquer naturalidade o etnomusicólogo não é neutro ninguém é neutro nem imparcial o etnomusicólogo dá a sua explicação face ao objeto que estuda e assina por baixo por outro lado o etnomusicólogo não se limita a descrever o etnomusicólogo tende a observar para compreender e explicar o etnomusicólogo não diz como o mundo deve ser nem se a música está certa ou errada e não prescreve uma solução para corrigir erros o etnomusicólogo só se refere aos juízes de valor quando estes estão em jogo nas práticas musicais que estuda António Tili a componente ideológica da etnomusicologia faz-se sentir de outras formas como a escolha do objeto por exemplo ver mal e o ólice Mário Vieira de Carvalho contrapõe com e aqui repito isto foi num e-mail informal para mim e portanto com humor e de uma forma muito informal contrapõe com o melhor é responder que eles os etnomusicólogos o que eles etnomusicólogos dizem sobre música também só vale para eles não vale para Stockhausen nem para si nem para mim nem para uma tradição de pensamento crítico que já vem dos gregos e sem a qual não existiria nem ciência nem étno nem universidades para que afinal a ciência se a regra é a cada um o seu ou as suas crenças o problema é que os etnomusicólogos quando estão doentes não vão ao corandeiro mas sim ao hospital contudo em teoria etnológica tanto vale a crença do médico diplomado como a crença do feito ser local ou na virgem de Fátima a etnomusicologia é ela própria um fenómeno que carece de estudo etnográfico que é isto que eu estou a tentar fazer uma etnografia da etnomusicologia isto agora já sou eu esta neutralidade ou não neutralidade tem para mim muita importância pois é o objetivo deste meu ensaio o de poder determinar se existe boa música ou má música se há melhores ou piores músicos ou seja estou a falar de gosto e da subjetividade ou não deste é possível afirmar-se de uma forma científica como a música é boa e outra música é má para Mário Beira de Carvalho a ciência é contextual deixou de existir a noção de um ponto de vista absoluto de verdade fora do espaço e do tempo muito mais em questões acreditísticas não se pode provar portanto podemos é sair desse tipo de questões que não levam a lado nenhum se na música ou social é o comunicativo o que interessa é analisar as estratégias de comunicação e então aí podemos entrar com outras categorias por outro lado o facto de toda a música ser contextual não significa que para a cultura europeia deva abdicar das suas próprias crenças igual conquistas temos o direito de considerar Vitoba no filósofo que nos diz por música da essência da vida e das coisas do humano e lamentar que haja quem não o ouça assim como lamentamos que haja quem não frequente o teatro de Shakespeare ou não leia a pessoa e confie no seu mundo ao preço certo ao que em Barreiros ou às revistas as cor de rosa se tudo é igualmente válido como cultura para que estudar para que aprender a ler para que escolas academias etc para que afinal pensar fazer ciência qualquer tipo de ciência a começar pela própria etnomusicologia conhecimento conhecimento é poder ensina uma universidade não reconhece a quem não tem o diplônomo o treino legítimo para fazer ciência digna desse nome mas o que é que se passa com a música não é ela na tradição dita erudita europeia aprendida nas mesmas universidades ou escolas superiores não é ela resultado da aquisição de conhecimento crítico não se subordina a ela a um treino legítimo sem o qual o diplomado não desenvolve o métier exigido para fazer música digna desse nome nesse sentido estamos numa posição de poder idêntica sobre os depositários do know-how musical que consideramos corresponder a critérios que outras manifestações musicais sejam elas populares ou extra-populares desconhecem as posições são paralelas reconhecemos a etnomusicologia a ciência europeia um know-how que lhe permite colocar-se numa posição de conhecimento privilegiado relativamente a pessoas oriundas de qualquer cultura sem formação nessa área não há discurso émico senão já como parte integrante do método de etnomusicologia para haver discurso émico é preciso um etnomusicólogo que o identifique como tal então temos também de reconhecer aos músicos e musicólogos estudiosos da chamada tradução erudita europeia um know-how que lhes permite colocar-se numa posição privilegiada de conhecimento crítico sobre a sua própria música e de estabelecerem juízes de comparação e juízes críticos sobre todas as manifestações musicais a quais têm acesso isto para dizer que nem a música europeia erudita nem a etnomusicologia podem escapar à sua origem e centralidade europeias achar que o relativismo dos valores só se aplica à música mas não à ciência da música neste mundo neste caso a própria etnomusicologia é uma aporia uma dificuldade lógica incontornável ou o relativismo é geral e então não vale a pena fazer ciência nem portanto a etnomusicologia pois qualquer discurso cognitivo sobre música é legítimo e não há critério para determinar qual é válido ou inválido tudo se reconduz é uma questão de gosto ou então se o não é há que reconhecer também que o relativismo não pode valer somente para as manifestações musicais igualando-as negando a possibilidade de critérios estéticos de análise crítica que permite aos depositários do know-how musical europeu defender e promover aquilo que consideram ser os seus valores a música digna desse nome comparável à ciência digna desse nome nesse sentido sim é possível através da reflexão estética ou filosófica fazer falar a música valorá-la talvez nos ajude nesta discussão a contraposição entre cultura e civilização e reverte-nos para Norberto Alias Marverde Carvalho remete-nos aqui para a ideia de especialista se alguém tem o know-how científico pode e deve falar daquilo que ele sabe e estudou ao longo da vida para Marverde Carvalho deve-se analisar a estratégia de comunicação porque na música ou social é o comunicativo só deixando de lado as categoriações de boa ou má melhor ou pior só aí é que podemos chegar com outras categorias e uma nova forma de analisar e categorizar a música agora vamos ver sobre esta matéria sobre este assunto o que nos diz o musicólogo Hans Edbrecht diz o seguinte para julgar ou valorizar a música há fundamentalmente embora só no primeiro momento duas instâncias o juízo sensível e o juízo cognitivo que por certo dependem respectivamente da compreensão sensível e cognitiva o juízo sensível ou estético move-se com uma compreensão sensível ou estética idealmente falando para lá dos conceitos linguísticos assenta na impressão sensível na sensação que o põe à música uma reação judicativa pode formar-se na total ausência de expressões pode resumir-se numa última palavra bom ou mal como isto é belo como isto é tão feio o juízo cognitivo pelo contrário é de tipo abstrato procura indagar as razões o porquê algo agrada ou desagrada ou exagerando os motivos do bom ou do mal quer no sujeito por exemplo ao nível da sua formação musical quer do modo analítico no objeto da própria música a conclusão é que eu chego ao ler esta frase do Epresta é de que estes dois juízos o sensível e o cognitivo variam no exercício de maldição musical segundo Epresta a faculdade de compreensão e valoração cognitiva de um leigo pode estar só pouquíssima desenvolvida enquanto no conhecedor estas duas instâncias interagem pronto já sei o que aqui estão a dizer e quem é que nos diz quem é o conhecedor e quem é que nos diz pescada do rabo na boca então de que depende a qualidade de uma música para o Epresta o juízo sensível ou cognitivo sobre a boa ou má qualidade de uma música depende de muitos pressupostos que se podem distinguir em primeiro lugar em subjetivos também historicamente condicionados e objetivos in situ na própria música ora fala-se aqui de subjetividade será o gosto somente subjetivo vamos ver o que nos diz Epresta subjetivo é o gosto que todavia tem sempre também motivos objetivos objetiváveis disposição a experiência formação idade hábito pertença a um grupo etc o juízo de gostos que decide sobre o bom e o mau pode modificar-se no plano dos seus motivos objetivos deste modo por exemplo a barreira que impede a recepção da música moderna ou da antiga pode reduzir-se ou até remover-se inteiramente através do hábito a escuta e a compreensão cognitiva ou seja o gosto educa-se seja pelo hábito experiência estudo análise e observação mas também pela compreensão cognitiva segundo Epresta para Mário Verde Carvalho no gosto as valorações são diferentes consoante o contexto diz-nos o gosto é contextual tal como a música traduz-se nessa avaliação do que é bom ou mau o grande etnomusicólogo e meu pesado amigo António Tilly quando lhe perguntamos se acha que o gosto se educa responde-nos acho que se educa que se aprenda que se simula e que se adquir já o bom gosto é mais difícil vemos aqui nesta resposta de ele uma reticência não sobre se o gosto se pode educar é que ele diz claramente diz que sim e portanto evoluir mas apenas e unicamente na palavra que o antecede o bom gosto mas mesmo esse para Tilly não é indesistente é apenas mais difícil pronto eu sei que quando ele aqui diz mais difícil diz que deve considerar que não existe mesmo portanto não existe essa coisa there is no such thing as good taste mas como ele disse eu posso tirar esta conclusão mas mais difícil de atingir ou mais difícil de educar esta é a pergunta que eu deixo é mais difícil de atingir ou mais difícil de educar dei ao professor António Tilly a seguinte frase para que ele comentasse para mim Bach é melhor que Tony Carreira mas isso é para mim pode não ser para outros logo quando não existe uma forma de provar segundo certa etnomicologia que um compositor é melhor que outro não se pode pôr um juízo de valor esta foi a frase que eu dei para o professor António Tilly comentar e a resposta dele é tudo correto menos a conclusão da frase que deverá ser esta não se pode fazer um juízo de valor que sirva para tudo universal isto é não há um valor mas haverá como se tem comprovado em mais de 100 anos de estudo da música em diversos contextos vários juízos dependendo dos valores que podemos afirmar que serem culturais não há uma só cultura logo não há um só juízo e mesmo do grupo cultural deve-se ter em conta o individual muito bem estamos de acordo completamente ou seja embora Tilly ache que no domínio da ciência há que conhecer os pressupostos científicos isto é o conhecimento produzido por outros e seu fundamento acrescenta depois que uma ciência tem que fundamentar o seu raciocínio segundo métodos científicos isto agora é um parêntese meu logo aqui é assim uma ciência tem que fundamentar o seu raciocínio segundo métodos científicos e esses métodos científicos são aprovados por quem? pelos membros colegas da própria ciência se ele não for dessa ciência é reconhecido e ouvem o que ele está a dizer agora voltando ao que o professor Tilly diz esse raciocínio tem de estar assento em factos comprovados e que se tem como verdade sendo uma ciência a musicologia tem de explicar bem é uma ciência mas é uma ciência que não é uma ciência exata aliás já não há ciências exatas assim só será uma ciência se explicar porque é que uma música superior a outra que será inferior porque é que uma música é superior a outra e a outra inferior se não der uma explicação fundamentada segundo os propósitos da própria ciência não pode ser considerada uma ciência é evidente daí ser autorreferencial a negação da explicação é a negação da atitude científica a incapacidade da explicação traduz-se na incapacidade do ato científico o facto das explicações científicas se sucederem e de se vir a provar que a explicação anterior está errada é uma das características essenciais do trabalho científico e a razão por que o conhecimento científico é dos únicos que se verifica e se valida a si próprio aqui tenho sérias dúvidas que só o conhecimento científico é que seja o único que se valida a si próprio mas depois falamos sobre isso há o conhecimento filosófico há o conhecimento poético há o conhecimento empírico intuitivo mas pronto agora voltando ao título esta é uma das razões pelas quais devemos acreditar e fomentar o conhecimento científico a presunção que o que se sente é verdade e será verdade bem que uma negação da explicação desse sentir não é mais que egocentrismo assente na total recusa da dúvida assente que a dúvida é o fundamento da ciência sendo a musicologia uma ciência as suas conclusões são referenciadas nos trabalhos de outros dos colegas aqui volta a achar estranho que seja sempre só dos colegas acho que pode haver pessoas de fora que tenham visão e participação e que os seus trabalhos sejam válidos e importantes para a ciência mesmo não sendo colegas podem negá-las ou corroborá-las mas não se faz ciência sem conhecer o conhecimento científico produzido anteriormente isto é tudo verdade também concordo retirando aquelas exceções por isso é que eu acho estranho quando depois utilizo o egg breast ou o dalhau para usar como exemplo da existência de boa e má música eu acho estranho quando vocês digam uma coisa já já estão ultrapassados e o egg ali o canto até ao pitácara e o aristópolis peguemos neste statement de antonio tira e vamos então tentar fazer o que nos indica tira ou seja usar o conhecimento produzido por outros e o seu fundamento para tentar abordar esta mesmo questão e voltemo-nos de novo a egg breast diz egg breast o juízo que considera uma canção ligeira inferior ao lead schubert quando as duas obras numa integração de confronto pode modificar-se logo que o ouvinte ou o abandono do ponto de vista comparativo e ao alterar a sua atitude recetiva em face do género musical toma atitudes e critérios escritos capazes de distinguir com base na função para eles existirão então canções ligeiras boas e más tal como existe boa e má música culta mas as barreiras levantadas pela limitação dos horizontes subjetivos podem ser aqui e além um fator de inibição todas as canções ligeiras são má música e não me interessam e vice-versa a música culta está demasiado longe de mim e não me diz respeito ora isto é muito interessante eu já tinha levantado esta problemática no meu livro a musicologia na era de pequeno velho onde eu perguntava será que o mau compositor da dita música erudita ocidental é melhor que um bom músico de rock simplesmente porque pertence a essa elite musical da qual a história da música foi feita até esta data não será esta visão das coisas uma espécie de apartado musical por muito que nos custe afirmar será que o maior representante português da dita música erudita ocidental o compositor Emmanuel Nunes irá ter uma importância histórica ou musical maior do que por exemplo o compositor de jazz como Colónio Jumonk e seguindo esta ordem de raciocínio será que um compositor como o Luís de Pávolo figura ímpar na música erudita espanhola terá maior significado histórico musical que a de um guitarrista de rock no Jimi André isto por exemplo para a musicologia do futuro diríamos não poder pôr as coisas dessa forma são tipologias diferentes e como tal devem ser vistas analisadas sob ponto de vistas diferentes no entanto isto raramente acontece os livros da dita história da música geralmente não se debruçam sobre estas músicas ou se o fazem é no último capítulo uma insignificância de páginas em relação à música séria e a maior parte das vezes trata-se essencialmente de um desfiar de um rosário de nomes adaptas e efemérides sem qualquer perspectiva estética e onde ficamos com a impressão de que não percebem patabina do que estão a dizer o mesmo podemos dizer em relação às músicas de outras civilizações a música chinesa indiana japonesa o gamelão ou a música africana são introduzidas num primeiro capítulo numa espécie de aquecimento para a verdadeira música a erudita ocidental ainda sobre a subjetividade vejamos o que nos diz o filósofo e compositor Roger Scruton 2009-124 Alguém pode dizer que não há aqui um verdadeiro argumento o consenso a ser alcançado surge por outra via por contágio emocional não pela razão digamos que você gosta de Brabms e que eu o detesto imagino que você me convida para ouvir as suas peças favoritas que a partir de certa altura elas me batem se calhar fui influenciado pela amizade que tem por si e por isso fiz um esforço especial para ser agradável como isso acontece não sei mas se acontece eu fico a gostar de Brabms e se não se deve eu ter chegado a uma conclusão racional trata-se de uma alteração comparável ao que acontece com as crianças que acabam por vir a gostar de verduras se forem habituados desde cedo a comê-las não foi o meu caso uma experiência que consideravam repelente que é o meu caso acaba mais tarde por atraí-las foi o meu caso mas demorou 46 anos e não foi um argumento que as pessoas diam a transformação do gosto não é uma mudança de convicção no sentido em que a mudança de opinião ou mesmo de postura moral corresponde a uma mudança de convicção mais uma vez notamos aqui uma referência ao gosto e como este se pode educar a etnomosicologia numa espécie de democracia a que eu chamo de egoísta tende a dizer que isso é impossível demonstrar que algo é melhor ou pior que outra coisa e que portanto o gosto depende de cada um de nós ora é sobre este mundo democrático que Scruton 2009-122 diz-nos o seguinte numa cultura democrática as pessoas tendem a acreditar que é presunçoso dizer que se tem melhor gosto do que o vizinho porque ao fazê-lo estaríamos implicitamente a negar o direito da pessoa ser aquilo que é você gosta de barra ele gosta de youtube você gosta de leonardo ele aprecia murcha ela gosta de jane austen você adora daniel steele cada um existe fechado no seu próprio universo estético e desde que nenhum cause mal algum ao outro e diga bom dia ao vizinho está tudo bem e nada a apontar mas façamos aqui uma pausa para refletir como Beethoven uma das importantes mudanças que se dá a nível de socioestética musical é a da música deixar essencialmente uma música funcional uma missa uma ocasião festiva casamento aniversário batizado etc e passou a ter um caráter de posteridade independente do gosto estética do momento a chamada música pura imbuída de personalidade autonomia e originalidade dessa forma eu já sei que isto são conceitos que vou ter que explicar o que são e se fazem sentido e se tem algum significado mas mais tarde dessa forma não será que a originalidade de um telónio esmonque não será mais autêntica autenticidade do que uma composição do imenso alunos será que num blindfold test e usemos por exemplo o musicólogo polaco esse musicólogo polaco reconhece facilmente se uma obra é de compositores do imenso alunos no entanto um amador de jazz e não é preciso ser dos melhoras ou mesmo um melómeno de jazz mesmo sem conhecimentos musicológicos reconhece em poucos segundos depois de ouvir um solo de piano que se trata de telónio esmonque na sua aparente simplicidade aparente simplicidade simplicidade melódica harmónica e rítmica o compositor telónio esmonque atingiu uma autenticidade maior que a do compositor Emmanuel Nunes na sua área e dessa forma logrou alcançar uma originalidade diossincrática musical que o releva para uma posição quanto a mim mais importante que a do compositor português o mesmo se passa em relação à música de Luís Pablo será que esta é perceptível como idiosincrática ou poderá por vezes ser confundida com a de um outro compositor que seja digamos assim mais autêntico e não se passará ao mesmo com o guitarrista rock Jimmy Hendrix ou seja o deste possuir uma sintaxe musical indiosincrática por mais insignificante que nos possa parecer mas mais autêntica do que o de um compositor espanhol eu acho que sim mas é a minha opinião diz-se há por comedismo ou receio que não se podem pôr as coisas assim dessa forma que as diversas músicas têm todas elas sua importância na história devemos tratá-las cada um no seu lugar uma espécie de comboio com várias carruagens como nos afirmou Xenakis e que por uma questão de tradição conveniência e bom senso a carruagem da frente é da música erudita ocidental depois bem as outras podem ser etnográficas logo a seguir a música popular termo onde os musicais académicos reacionários metem todas as outras músicas jazz rock rap etc felizmente que uma nova musicologia surgiu e está a surgir uma musicologia atenta às novas realidades hoje podemos no conforto da nossa casa através de uma aparelhagem de som ligada a um computador ouvir uma sinfonia de Mozart a música dos esquimós um tema de jazz uma canção rock música produzida pelas zonas cerebrais do compositor uma valsa de Strauss ou um gamelão de jazz uma realidade tecnológica imediática bem diferente daquela em que para se ouvir essa música de arte tinha de ser ao vivo e ser determinada classe social assim existe boa e má música em todos os estilos musicais só falta saber se conseguimos um juízo de valor objetivável para afirmar se uma música boa música para afirmar se uma boa música da música culta é melhor que uma boa música da música ligeira para isto recorremos de novo a Egbrecht as condições objetivas do que depende o juízo do bom e do mau em música residem à primeira vista na própria música são identificáveis por meio de análise musical contanto que o trabalho analítico orienta a sua problemática para a qualidade para o valor da música isto aqui é muito discutível ele diz no fundo que se usarmos a ferramenta musicológica que há na aldeia no caso poderemos pelo menos dentro de um determinado estilo musical determinar se uma música é melhor ou pior que outra e que análise musical e que valores originalidade complexidade isso vamos falar mais tarde depois de eu ter lido o Neto na parte 2 o Egbrecht diz-nos para ou seja ele diz que dentro do estilo musical para ver se é melhor ou pior era assim mas e entre músicas de estilos diferentes o que é que nos diz o Egbrecht o Egbrecht diz-nos o género da música torna a desempenhar um papel importante na música mais artificiosa que como música composta quer ser livre isto é provir-se a análise musical costuma prescindir inteiramente das condições funcionais da composição para se dedicar inteiramente ao objeto musical enquanto objeto do universo estético autossuficiente aqui pode retomar-se a questão do valor da música da sua qualidade no conceito de património informativo estético que inclui os aspectos de beleza porque inteligível no plano de análise da novidade e originalidade poliadricidade densidade mas também da compreensibilidade da conjunção de sentido e conteúdo o trabalho analítico é capaz de reconhecer se e de que modo uma composição se distingue qualitativamente de outras quais as características boas e más do produto musical e ao fazê-lo é possível que às vezes seja vencido pelo assunto provocado pela arte compositiva a compreensão e valoração cognitiva da música está pois sujeita a limites ou seja existem vários fatores analíticos musicais isto sou a dizer que nos fazem dar a perceber porque determinada música é superior ou inferior a outra mas e no caso das músicas funcionais será igual o processo a utilizar-se é de novo o Eggbreast que nos diz o caso é diferente da música intencionalmente funcional para ele isto é naqueles géneros de música que não surgem no território livre da arte mas são determinadas por fins de modo consciente e programado na sua fatura não se deve aqui valorizar a qualidade da música em si a questão de respeito à relação entre música como ela é e o fim para que serve ou seja na música para cinema diz ele não se deve observar a música em si mas se ela serviu ou não bem ou mal neste caso o filme e depois dá-nos o exemplo da música de salão no final do século XIX e é um texto muito grande que não vou estar aqui a ler mas portanto para provar isto mesmo ou seja a música no século XIX era para agradar as senhoras e assim lá nos salões e não sei o que para se dançar e portanto se uma música cumprisse esse objetivo se os pusesse a dançar era música boa agora que começamos a entender as diferentes noções de boa e má música numa visão musicológica passemos a ver de que forma um etnomo musicólogo vê esta programada dei a seguinte frase ao professor António Tiro para comentar um etnomo musicólogo não tem de dizer se um músico ou música são melhores que a outra tem é de analisar a prática musical esta a frase que dei eis o seu comentário um etnomo musicólogo estuda a música e os valores que a informam isto é que determinam e regulam a sua prática isto é a cultura para guirte-se por exemplo o etnomo musicólogo pretende compreender os valores subjacentes às práticas musicais e explicá-las de uma forma fácil pretende responder à pergunta porquê que estes tipos fazem estes jogos logo não tem de afirmar que música é melhor que a outra nem tem forma de o fazer um etnomo musicólogo não usa a cátedra nem a ciência para impor os seus gostos pessoais um etnomo musicólogo também sabe que os seus gostos e o dos outros são o resultado de muitos fatores que no seu todo constroem a noção de cultura pode e fale frequentemente encontrar alguns desses fatores quando estuda as opções estéticas dos músicos e das práticas musicais que estuda pronto está aqui um relato do que é com o etnomo musicólogo faz e provavelmente estou de acordo aliás eu já tinha dito isto logo no início do meu ensaio falei das revoluções e das evoluções da musicologia mas de certa forma neste depoimento de Tiri vemos que não existe forma de se mostrar que uma música é melhor que a outra mas também observamos que ele nos diz que os etnomo musicólogos estudam a prática musical não a música em si assim creio podemos dizer que não cabe aos etnomo musicólogos seja por desinteresse seja pela forma destes pensarem a música explicarem ou demonstrarem porque é que uma música é melhor e a outra é pior não é simplesmente o foro desta disciplina parece-se de não ser portanto se não o é é natural que não o faça e estou a aceitarmos como válido este documentário de António Tiri que eu considero entendi então formular o António Tiri uma questão relacionada com o filósofo Kant com o que o filósofo Kant entende por senso comum diz-nos Kant somente formulando a hipótese da existência do senso comum é que se pode pronunciar o julgamento do gosto desta forma Cristina Tiri com a seguinte pergunta acreditas no senso comum e se sim vê-lo como sendo universal Tiri respondido de segunda forma não se trata de acreditar no senso comum o senso comum existe e é fruto do conhecimento empírico e não do científico acho que é melhor rever as definições atuais de ciência e isso aprende-se nas universidades eu não andei nas universidades não aprendi ainda qualquer conhecimento pode ter a sua validade ah então obrigado porque então já volta a entrar no jogo o conhecimento religioso serve o bem-estar de muitos individus o senso comum que Bordier reflete no seu conceito de doxa é algo com que o etnomusicólogo trabalha constantemente exatamente por isso os resultados da ação científica entram em conflito com os valores do senso comum o conhecimento do senso comum é o ponto de partida para a ciência pós-iluminista da carta é no questionar o que se tem como verdade doxa que nasce a atitude científica absolutamente partir o senso comum não é científico mas o resultado no conhecimento empírico mas por exemplo Gianni Cárcia acha que na noção de gosto ou seja na noção de um juízo estético dado uma universalidade subjetiva e sentimental confluem duas esferas uma gnúcio lógica e outra moral ambas presentes na pré-história da noção de gosto ou seja na ideia de sensos comunes ora uma gnúciologia não é nada mais nem menos do que uma teoria de conhecimento a ciência de conhecimento realce neste comentário a palavra ciência de seguida formulei uma série de perguntas para o meu colega Ricardo Andrade perguntas essas que muitas delas só exigiam uma resposta do tipo sim ou não mas que eu e bem achando que dessa forma eu estaria de certa forma a manipular ou a limitar o seu direito de resposta ou optou por responder a todas as questões como se uma só pergunta eu lhe pivesse feito as perguntas ou frases para comentar eram as seguintes 1 em Ceia o Ricardo Andrade é de Ceia em Ceia o ar é menos poluído que em Lisboa no que diz respeito à pureza do ar é melhor para o ser humano viver em Ceia do que em Lisboa esta era uma das frases a outra era uma pergunta existem melhores e piores arquitetos melhores e piores chapateiros outra pergunta gostas de Tony Carreira outra pergunta se for dado a dois arquitetos o mesmo material para desenhar em uma casa e a de um ficar muito bem de pé e a do outro muito mal cair pode dizer-se naquele caso específico um arquiteto foi melhor que outro no objetivo pergunta outra gostar de água água achas que é um dado universal de que em todo o planeta onde existe ser humano a água seja apreciada por todos um gosto universal e se a tua resposta for não não achas que são a exceção confirma a regra e esses que dizem que não gostam que gostam é por exemplo vinho, aguardente ou bagaço se passassem por uma experiência de seca no deserto durante dias e a quase morrerem se lhes fosse consentido um pedido o que é que eles pediriam aguardente vinho, bagaço ou água a resposta a tudo isto foi este texto eu respondo a tudo no mesmo texto porque como é óbvio as perguntas estão construídas com o propósito que responderam o propósito teu que concebes enquanto evidente logo é necessário enquadrar e sequenciar as ideias dá-te de jeito um simples sim ou um não enquanto resposta o problema é que a realidade humana em imensos aspectos é algo mais complexa do que simples lógica booleana está correto para além de comparar os domínios com características completamente distintas confundo os conceitos e ideias atribuindo-lhes acessões similares quanto na prática devíamos estar a falar de coisas diferentes o ar é mais puro em seio assim e não no sentido metafísico ao contrário do usual discurso referente à elevação de determinada prática musical existem características químicas que traduzem essa pureza e por norma o consumo de água é um aspecto essencial para a espécie humana sim estamos a falar de necessidades fisiológicas fundamentais se beberes água poluída ou respirares ao ar poluído o corpo recente seja aqui ou no Japão logo primeiro erro fundamental comparar necessidades fisiológicas fundamentais à espécie humana a práticas ou obras musicais portanto ele está a dizer que o meu primeiro erro foi eu estar a comprar a comprar coisas fundamentais ao ser humano como a água ou o clima com assuntos estéticos e neste caso musicais voltemos ao ficar a andar os Venda nunca tiveram nem Beethoven nem Stockhausen nem Bach nem Marco Paulo nem afinação de temporada nem piano forte ou Charamela e parece que não viveram pior por isso ou melhor só aí caia-se equiparar de universalismos no gosto se existem melhor antes agora ele diz que no meu texto consegue logo perceber que para estes índios Venda tiveram Beethoven e viveram bem sem as caramelas sem os pianos e não sei o que e que logo aqui o melhor e o pior caia por terra eu não vejo como porque eu não estou a dizer que os Venda são piores que o Beethoven nem nunca direi direi é que dentro de uma tipologia musical por exemplo dentro dos Venda deve haver melhor Venda do que outros Venda e tu dizes mas lá nos Venda não tem sequer o conceito melhor todos são músicos Man is Musical vamos já lá quando eu vou falar do Neto porque até aqui ainda não tinha lido o Neto então voltemos ao Ricardo se existem melhores arquitetos ou sapateiros tu próprios respondes um arquiteto foi melhor que o outro no objetivo depende do objetivo e dos valores socialmente partilhados se o objetivo passar por não deixar que um prédio caia se o propósito comum dentro da entidade coletiva arquitetos é que mesmo que não caia ainda assim o prédio cair é porque respondeu mal ao objetivo portanto admito que dentro deste coisa se o objetivo for esse um arquiteto foi melhor e outro foi pior há um referente material inclusiva dentro desses valores é um mau arquiteto mas qual a relação disso com a música onde não temos esse tipo de referente material mas apenas propagação de ondas cenário ou seja há diferença entre ser-se bom músico ou mau músico ou ser-se bom arquiteto e mau arquiteto porque o bom e o mau arquiteto prejudidos poderá ter um objetivo que é o prédio não cair e o músico bom músico e o melhor músico não se sabe bem qual é o objetivo e isto é discutível porque mesmo mesmo que não haja objetivo no arquiteto há melhores e piores arquitetos e mesmo que não haja um objetivo na música há melhores e piores músicos para mim claro mas isso só vou poder falar após o Neto digo eu sobre esta frase do Ricardo até aqui podemos deduzir o seguinte destas respostas que existem melhores arquitetos melhores chapateiros mas não se pode afirmar por ser domínios diferentes da música que existem melhores músicos ou músicas melhores do que outras e também há de referir uma espécie de apartheid sensorial ou distinguir de forma categórica que por exemplo o gosto do tato deve ser encarado de forma diferente do gosto do ouvido ou da audição ou seja é possível provar que o leite biológico é melhor do que o leite é carregado de aditivos transgénicos mas já não é possível demonstrar que uma música é melhor do que outra mas Ricardo Andrade por ser que conta é que se eu estiver a viver dentro de um prédio e ele cair a probabilidade de eu morrer é substancial se eu quiser comprar um disco que já conheça do Al Jarrô e por algum motivo os tipos da loja trocarem o disco por um dos juros iglesias quem sabe se eu não posso até gostar mais do que o segundo mais do segundo estamos a falar de valores estéticos valores esses que não são necessariamente associentes em pressupostos científicos ao contrário da questão de queda de um edifício eu não gosto de Tony Carreira porque a música que ouvi durante toda a vida era outra e porque partilho de outros valores estéticos ainda assim é tão música a música dele quanto a do Stolkowski e tanto uma como a outra merecem ser estudadas a mover com base nos valores que informam a sua produção eu também acho que as duas músicas devem ser estudadas agora acho que deve ser dito e pode ser dito que uma dentro da tipologia musical que existe tem um determinado valor e outra dentro ou seja se pensarmos como o Ekbrecht o que eu quero dizer é o seguinte para um salão de baile da associação dos moradores de de Vrizela se nesse baile nessa festa soltarmos a música de Stokkowski durante 10 minutos aquilo vai abaixo tudo partem aquilo tudo e matam o DJ mas se ele puser Tony Carreira está tudo bem dentro desse ponto de vista da música funcional a música Tony Carreira ali é muito melhor e é superior à de Stokkowski mas por exemplo já na cátedra da Rubenkin se passassem 15 minutos Tony Carreira aquilo também caía pela razão contrária mas isso ele quando diz esta frase anterior eu nunca afirmei que não se devia estudar ou analisar todas as músicas ainda agora acabei de dizer que sim apenas questione se não podemos elaborar de uma forma científica uma crítica ou um juízo de valor a essas músicas e isto é que é o problema desde o início do ensaio mas para Ricardo Andrade traduz valores e propósitos até me parecem ser bastante bem correspondidos no caso do Tony Carreira no objetivo citando em Portugal é do melhor que há dada a forte aderência de público sem objetivo e numa dimensão meramente abstrata e isolada a equiparação referente ao caráter supostamente qualitativo do material é absurda como diz Bruno Netta 83 esse tipo de considerações partem sempre de pressupostos ideológicos como tal lamento mas ideologia posiciona-se a mover num campo oposto ao conhecimento científico esta é a opinião de Ricardo do Bruno Netta e que o Ricardo usa para cobrar a sua opinião o que acaba de dizer aqui Ricardo Andrade tem a ver com o que já abordei ao citar Eckbrecht na sua distinção de música funcional e música abstrata sendo que a primeira tem a função a cumprir e se esse objetivo for cumprido essa música por muito má que seja tem o dom de no caso concreto dos objetivos a que se propõe funcionar e portanto ser boa isso já eu tinha dito e concordo mas somente porque cumpre os objetivos a que se propôs mas continua Ricardo Andrade o intuito do trabalho científico deve ser o de explicar e não o de prescrever se tu achas que se estou em casa não é melhor que estou em carreira tudo bem só que isso acontece contigo e não com milhões de outras pessoas bem caralho também milhões milhões acho-me caralho milhares ok mas eu percebo o que é que é diz o Ricardo a qualidade não é um valor intrínseco mas atribuído não reside no material só na cabeça de quem houve isto eu adorava tanto acreditar nisto é sério é uma pena eu não acreditar não é acreditar nesse tanto é pena esta democracia toda eu não conseguir é pena porque eu acho isto fantástico tudo o que vocês dizem concluindo isto é meu a ciência deve explicar pedagogia e não prescrever crítica e gostos não se discutem ora eu penso que se há coisas que se discutem são gostos vejamos o que diz G de Labrouillard sobre esta matéria na arte existe um grau de perfeição do mesmo modo que existe um grau de bondade ou de maturação quem sabe identificar e apreciá-lo tem um gosto perfeito quem não o sabe identificar e orienta a sua preferência a quem ou além dele tem um gosto perfeito o que significa que há bom gosto e mau gosto e que portanto a discussão sobre os gostos tem fundamento trau catrapau ping laçou os foguetes fez a peste e tal fiz a seguinte pergunta ao António Tiri de que forma podem os etnomusicólogos provar porque é que as suas crenças é que estão corretas e que são o resultado de um pensamento científico eis a sua resposta a maior parte dos etnomusicólogos fartaram-se de provar porque é que é necessário estudar a música como cultura basta ler os mais conhecidos e obrigatórios nas cadeiras da etnomusicologia Marion Blacking Nethal Seeger T. Rice Bowman Mayer aqui petece-me perguntar conhecidos e obrigatórios para quem? quem determina quem são quem são os autores obrigatórios é que da mesma forma que para uma pessoa segundo Tílio Andrade pode gostar de terminar da música ou achar que certa música é obrigatório outra pode achar precisamente o contrário outra questão como ocorre é que existem autores que não são das categorias da etnomusicologia e pronunciam sobre esta e sobre matérias etnomusicólogos provê-se de forma mais original e com propostas inovadoras e com caráter científico como por exemplo Filippo Paul ou Levitson depois Tílio contra-ataca com uns uns ditos anti-etnomusicólogos contra os ditos uns ditos anti-etnomusicólogos afirmando que ao contrário os ditos anti-etnomusicólogos que não serei eu é que não provam que não é necessário estudar os valores culturais para estudar a música mesmo o Middleton na sua crítica à etnomusicologia mostra desconhecer os trabalhos mais recentes e vê ainda a etno como o estudo das músicas extra-europeias e não eruditas populares europeias a que ainda lhe chama de folclore aliás como poderás ler em qualquer enciclopédia a etnomusicologia tem refletido sobremaneira na sua própria ação sendo muitas das vezes criticadas por isso mas eu digo isto tudo logo eu disse isto logo isto tudo o elogio eu não posso ter feito o elogio maior a etnomusicologia eu acho que eu acho que não há elogio maior a etnomusicologia do que eu fiz no primeiro parte da etnografia da etnomusicologia deste meu ensaio e não concordo absolutamente com esta visão comecei logo a dizer que já acabou esta visão aliás foram vocês proto-etnomusicólogos que chamaram de primitivos e bárbaros aos povos e folclore e assim por isso é que eu digo depois é exatamente o meu caso considero essa reflexão etnomusicóloga uma forma de olhar para o seu umbigo e de se meter a uma síndrome de pescar de rabo na boca ou seja levantam questões o porquê mas não não respostas no seguimento da sua resposta retira a ponta agora as armas para os extratores da etnomusicologia diz o estilo mas mais do que evidente é a estreiteza que constitui repetidamente o objeto da não-etnomusicologia estudam sempre as mesmas obras os mesmos compositores e não explicam nunca explicaram o porquê os músicos alemães do 519 recuperaram o bar e lançaram as bases para uma história da música que venderam como universal nunca o foi assim como a própria noção generalista europeia da música e dos direitos humanos agora que a Europa a cultura ocidental como alguns chamam quer universalizar quer quer mas de facto não é quer porque pretenda que prescrever mas do ponto de vista ontológico o que existe de facto e apesar da evangelização globalização europeia do século XX não há ainda qualquer universalidade nas práticas musicais nem no conceito europeu de música muito menos de música boa o que é boa e música má o que é má eu quase concordo com tudo que está aqui tudo mas agora também relembro uma coisa quando eu vos apareci na universidade a dizer que ia fazer e que estava a querer fazer um estudo sobre música boa má e tentar provar que havia música boa má ou vocês riram ou vocês disseram não cometa-me isso olha que isso está ultrapassado coisas e não sei o que e não é que logo 15 dias depois estava na minha na minha casa de banho na casa de banho põe livros para ler aqueles livros que se calhar nunca leria se não estivessem na casa de banho e um deles não é que de repente abro e é o do Dalhous e o Herbrecht sobre e olho para cima e vejo o nome do capítulo diz música boa e música má fogo até eu 15 dias antes estava a levantar uma dúvida se existia música boa música má e vocês estavam quase a dizer assim puta amor de Deus não te metas nisso e afinal havia dois musicólogos consagrados com um livro editado sobre essa matéria e vocês disseram não te metas nisso e eu disse mas eu encontrei este livro mesmo assim não te metas nisso não te metas nisso não te metas nisso e foi o vosso nosso Bruno Netel que se meteu no último livro Elefante tem uma crítica ou um comentário sobre exatamente esse capítulo sobre boa música e má música até eu estava assim tão errado tão louco até o seu Bruno Netel fez um artigo no último livro dele sobre esse livro e sobre esse capítulo que eu disse disse de ter descoberto é porque achou importante mesmo que seja para usá-lo de forma pensam vocês contrária a mim ou seja ele usa para dar de comer no Zegbrecht e o Dalhau e muito bem e que eu usaria o Dalhau e o Dalhau para chegar à minha à minha fonte não não é bem assim como bom ver porque eu li o Netel agora e portanto não é bem assim não é bem assim de todos os sentidos no meu e do próprio Bruno Netel por isso é que eu vos grámo porque são os únicos que andamos assim mas na maior porque é daí é visto que nasce a coisa boa voltamos aqui a boa e má música vejamos então o que tem o musicólogo como o Dalhau a dizer sobre este assunto que para Tilly não existe a boa e má música na linguagem corrente cujo testemunho não deve ser subvalorizado pelo historiador não corresponde de modo algum às obras ou às coisições musicais conseguidas ou malogradas uma canção de sucesso que segundo as normas da indústria do espetáculo é uma peça bem feita pode ser igualmente incluída do ponto de vista da cultura estética na má música e inversamente na estética que foi marcada pela burguesia culta do século XIX uma ópera fracassada mas sem mácula enquanto composição pertence sem mais à boa música embora tenha errado o seu álbum mais uma vez o aspecto da música funcional mas é interessante mas outra vez a jogar com aquilo da música funcional mais uma vez vemos aqui a distinção entre os objetivos a que se comprometem as obras musicais e a sua qualidade como já tínhamos visto em Eckbrecht neste modo Dalhau os considera que no conceito da música boa ou má cruzam-se aspectos técnico-compositivos estéticos morais e sociais e a tentativa de os considerarem separado é inevitável se prender demonstrar as suas interações aqui concordo imenso portanto ele já fala também dos sociais estéticos morais e não só análise técnico-compositiva e dentro dos sociais já está também o campo antropológico e sociológico e assim portanto eu concordo no sentido porque é que esta música é melhor que a outra? porque é mais complexa complexa mas complexa para quem? não é só tem que ser mais e é o que ele diz tem que ser uma interação destas coisas não é só dizer é complexa por isto isto e isto original por isto e isto e coisas e depois assim mas mesmo que tu proves que é original há tribos que isso não lhes diz nada vamos já lá vamos já lá eu até que ainda não tinha lido Neto peço desculpa com juízo dificilmente se pode negar as possibilidades da análise estrutural de mostrar a qualidade estética estão sujeitas a limites severos mas que tal não deveria induzir a deixar de a usar isto é o que diz o talhado vemos aqui neste comentário creio eu como se pode mostrar de um ponto de vista científico a dicemia entre boa e má música existem limites severos mas isso não deverá ser impedimento de os não utilizar no sentido de mostrar a qualidade estética eu consigo entender e acredito que alguém que goste de Tony Carreira ao ouvi-lo possa passar por uma experiência emocional e sensorial semelhante a alguém que gosta de Stokhausen e escuta uma obra dele mas há que ter em conta o contexto social a que pertence a sua formação a educação a situação económica e financeira a sua posição política e religiosa segundo Bordia o gosto de uma pessoa por música está intimamente ligado com o seu extrato social e background Bordia classificou o gosto em três categorias diferentes sendo que a primeira é legitimated taste legitimated taste alguém que escolhe ouvir música clássica ou erudita Bordia acredita que as pessoas com este gosto são mais compatíveis socialmente com as classes dominantes deve ter feito estudos historiológicos nesse sentido a segunda categoria é o gosto middlebrow que ele chama de middlebrow este gosto é uma média entre os dois extremos o lado mais legitimado da música popular não este gosto é uma média entre dois extremos o lado mais legitimado da música popular o middlebrow a terceira categoria é o popular taste o gosto popular refere-se a pessoas que gostam de certa música consoante aquilo que a televisão ou rádio lhes dá a ouvir alguns chamarão este gosto de um gosto não refinado Bordier acredita que por exemplo professores interagem melhor com crianças que possuem o gosto legitimado e que o gosto está ligado às classes sociais assim e de acordo com Bordier quanto mais alta for a classe de um estudante mais essa pessoa tem a possibilidade de ter estresse escolar isto diz o Bordier e por falar em universidades e as academias voltemos de novo a opinião de Scruton segundo Scruton agora nas universidades vão dizendo-lhes que todas as obras-primas vulneradas do passado podem ser ignoradas imponemente que as novelas televisivas têm tanto valor como Shakespeare e que Radiohead siga o ala a Brahms uma vez que nada é melhor do que nada e que toda a pretensão ou valor estética é vazia este argumento claro afina pelo mesmo diapasão que as formas de relativismo cultural em voga e tende a ser o ponto de partida dos cursos universitários sobre estética e a maior parte das vezes o ponto pelo qual eles terminam o bom gosto é tão importante da estética como o humor mas o gosto é tudo o que interessa se os cursos universitários não começarem com esta premissa os estudantes terminarão os seus estudos de arte e de cultura tão ignorantes quando começaram está a ver eu sou um parente isto é o que eu penso que certas coisas que vocês dizem que eu percebo que entendo e que até gostava de que elas se entranhassem em mim eu sinto que está qualquer coisa errada e sentia até ler o Nétal agora já não sinto estava qualquer coisa errada quando se trata de arte e escruta no juízo estético diz respeito ao que devemos e não devemos gostar e defenderei o deve tem aqui um peso moral mesmo que não seja exatamente o imperativo moral cada vez se vê mais professores universitários a concordarem com os estudantes que lhes chegam afirmando que não há distinção entre bom gosto e mau gosto mas apenas entre o meu e o teu gosto altamente democrático essa do meu e teu gosto mas eu também sou que posso gruto não acho isto bem ou melhor acho acho fantástico acho que era fabuloso mas não pode ser posto assim desta forma também não estou de acordo e não estou a dizer que sou doador no Dahliaus e Brest aliás já digo fica já bem clara mesmo antes de falar do Nettel eu identifico-me mais como uma pessoa como o Bruno Nettel com uma abertura e uma visão dele do que com um Dahliaus ou um Ebrecht que por vezes até consideram reacionários completamente fico bem já claro esta é uma moda muito seguida nas academias isto sou eu a dizer não só por heteromusicólogos mas também antropólogos especialmente na disciplina de estética mas será que tem fundamento? continuamos a seguir o raciocínio de Scruton diz ele o gosto está enraizado num contexto cultural alargado e uma cultura não é universal pelo menos no sentido que aqui temos em mente toda a razão de ser do conceito de cultura é definir as diferenças significativas que existem entre as várias formas da vida humana e a situação que as pessoas retiram delas considere-se os ragas da música clássica indiana eles pertencem a uma longa tradição de audição e execução e esta tradição depende da disciplina associada a rituais religiosos e a uma vida de devoção as convenções alusões e aplicações ressoam nas mentes e nos ouvidos daqueles que tocam e apreciam este tipo de música e a diferença entre uma boa e má execução não pode ser determinada por critérios usados para avaliar a execução de uma sinfonia de Mozart ou uma peça de chato tem que ser outra mas existe boa e má interpretação dentro da tipologia musical o que a gente é só seguro que vou ver em quantos minutos é que vai ouvir ok uma hora e trinta e seis ainda tenho um par de duas horas e ainda tenho vinte e quatro minutos que é o primitivo pelo YouTube estou aqui a passar à frente algumas coisas diz-nos o cross por exemplo existe uma distinção radical entre arte propriamente dita e pseudo-arte cuja função é entreter agradar ou excitar claro que este ponto de vista não é apreciado pelos etnomusicólogos que contesta ou não só esta afirmação como também a eternal questão de high e low culture será então que podemos enunciar a originalidade como um fator de valor é isso que nos diz Scruton sobre isto sobre a originalidade por aí dizer que o urinol do Duchamp levou uma indústria cultural a questionar o que é arte para Duchamp foi uma piada uma boa piada à época mas que seria banal pela época das caixas das caixas bril de Andy Warhol e completamente estúpida nos dias de hoje nos dias dos sapatos feitos com panela vemos assim que a importância do timing em que as coisas são feitas pois a partir do momento em que passa a existir algo de original o que vem a seguir é cópia e sem interesse artístico Scruton pede-nos que imaginemos um mundo em que as pessoas demonstram interesse apenas por réplicas das caixas bril de Andy Warhol por urinóis assinados Hermuti do Duchamp por crucifixos imersos em urina ou em objetos que de modo semelhante foram resgatados às zonas sujas da vida e exibidas com alguma intenção satírica ou de género olha para mim por outras palavras um mundo de objetos que cada vez mais funcionam como direito de admissão nas mostras de arte sociais na Europa e na América o que teria este mundo em comum com o de Duccio de Giotto de Velázquez ou de Cézanne claro ao facto de se exibir os objetos e de olharmos para eles com um olhar estético contudo este seria um mundo onde as inspirações humanas já não encontrariam na arte uma dispersão onde já não construiríamos para nós mesmo imagens da transcendência e onde os lugares em que residem os nossos ideais estariam cobertos por montes de tralha mas poderemos nós considerar originalidade como valor de juízo crítico para demonstrar que o original é melhor que algo original é melhor do ponto de vista artístico do que a cópia os etnomusicólogos por os vistos dizem que não ou certos etnomusicólogos dizem-nos que não e dão como por exemplo uma tribo para os seus habitantes o conceito de originalidade na música é visto como algo tão herege que até os matam quem pretende ser original assim dizem nos etnomusicólogos ou certos anos melhor que a originalidade não é um conceito universal e que portanto não o podemos utilizar como medida de valor eu sei de uma tribo em que parece para os habitantes dessa tribo 2 mais 2 é igual a 5 porque segundo eles quando dão 2 nós numa corda e depois dão outros 2 nós na outra e por fim unem com um nó as duas cordas obtêm 5 nós então podemos concluir segundo o pensamento etnomusicólogo o conceito matemático 2 mais 2 igual a 4 não é universal não é universal não é universal